Secretário, vamos falar da vacinação, a quarta dose de vacina contra a Covid para idosos com mais de 80 anos. Como é que está o trabalho para convencer os nossos idosos a irem tomar a vacina e os jovens também levar os avós, pais, mães aí para tomar a vacina? Muito importante a colocação, se hoje nós vivemos um momento já da flexibilização do uso facultativo das massas nos ambientes abertos, nós temos hoje uma incidência menor de doença e de positividade, nós temos menor uso do sistema de saúde, especificamente contra a Covid e leitos de UTI, é justamente pelo avançar da vacinação. A vacina é a arma mais eficaz e a mais segura já cientificamente comprovada. E é importante destacar agora que Goiânia mostra toda a sua responsabilidade, seu compromisso, são mais de 72 pontos de vacinação pela cidade, a van da vacinação, ou seja, com vacinação itinerante, ela continua acontecendo, o prefeito Rogério Cruz tem sido enfático que a vacina tem que chegar a todos, chegar rápido. Então, hoje, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vacinando as crianças das escolas municipais, então, todos esses aspectos da responsabilidade do poder público vem sendo cumprido. Mais uma vez, chamar a responsabilidade cívica do cidadão. A vacina está lá, leve seu filho para vacinar, leve seu avô, sua mãe, não deixe de se vacinar, acredite na segurança da vacina. Nós temos agora, Lolares, mais de 23 mil pessoas na faixa etária de 80 anos que precisam receber essa quarta dose. E aqui já fica o chamado Goiânia, rapidamente disponibilizou várias cidades, ainda estão se organizando para oferecer essa vacina para essa faixa etária quarta dose. E Goiânia, de imediato, já após a determinação do Ministério da Saúde, já se colocou com essa disponibilidade. Então, vacina hoje é realidade para todos e em vários pontos da cidade. Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, muito obrigado pelo recado e pela participação aqui no Balanço Geral. Boa tarde, secretário. Lolares, obrigado, agradecer mais uma vez aí. Você pode ter certeza que foi bom apelar com as amostas e cresceu. Você deu uma aula aí sobre o uso do fumaceio, os cuidados contra o mosquito da veia. Muito obrigado por sempre levar essas informações de forma coesa, bem verdadeira para a população. Isso é importante. Muito obrigado. E um detalhe, né, secretário? Você que está achando agora a chuva está cessando, aí você diz, ah, não, agora não tem chuva, nem problema. Sabe aquele ovim que o mosquito colocou hoje? Quando voltar a chover e cair água naquilo ali, meu amigo, ó, o bichinho vai eclodir e está o mosquito da dengue de novo aí. Obrigado, secretário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.